Na semana da criança, uma tela de sucesso também especial. Um grande tesouro foi escondido. É o mapa de um tesouro. Nós estamos ricos, já. Apenas um decenido capitão pode encontrá-lo. Olá, pessoal! Para isso, vai contar com a ajuda de uma tripulação gravada e esquisita. O que é o meu? Os Mappers na Ilha do Tesouro. Nesta sexta, 10 da noite, na tela de sucesso. Tchau, tchau!